Volto aqui novamente pra contar uma piada Duas bichinhas de subúrbio Fim de semana eles eram indo pra praia, né gente? E aí pega o buzu cheio pra caramba Na entrada do buzu, uma delas já começa a reclamar Menina, como esse ônibus tá cheio? Gente, como é que a gente vai pra praia num ônibus cheio desse, menina? Aí outra bichinha, né? Mulher, tu para de reclamar, mulher Entra e fica de boa, menina A outra já começa a reclamar pro motorista Motorista, liga o ar-condicionado, querido, por favor Aí a outra, mulher, tu para Que mico, tu tá dando o maior vexame, mulher Tu já viu buzu de fim de semana indo pra praia com ar-condicionado? Aí a outra bichinha, né, rapaz? Ah, mas tem que ter, menina Se fosse pra mãe dele, ele ligava Só porque é pra gente, ele não vai ligar Motorista, liga o ar-condicionado, querido Por favor, você sabe o que é que o motorista fez? Olha aqui, sua bichinha, você cala a boca Porque tá me dando vontade de tirar essa alavanca aqui E meter, tu sabe onde é que eu quero meter essa alavanca, né? Aí a bichinha, né, gente? Cheia de charme de samba, tá vendo? Depois que maltrata, esculhamba, aí quer fazer o bem, né? Eu não vou deixar, eu podia deixar, querido, tu fazer isso Mas não vou Tchau E para no outro ponto que eu vou descer, gente Eu não aguento mais isso aqui Tchau, para!